Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, mano, trazendo um vídeo pra vocês de Rockets League. Tô aqui com o White, fala aí Richard. Fala galera. Mano, hoje a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente tá com o Rockets Launcher e a gente vai jogar, mano, um 1v1 invisível, cara, com o carro invisível, mano. Vamos ver a merda que vai dar. Eu entrar no time Orange, pode entrar no Blue, não que isso faça alguma diferença, né, porque não dá pra jogar o carro. Nossa senhora, é que vai no que que off, cara. Não, ninguém sabe como. Mano, olha, olha, olha que que isso, mano, carro invisível, cara. Eu não sei mais jogar X1, tá, só pra avisar. Meu. Oh, 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 tu aqui. Ah, velho, não tem como. Meu, que que tá, eu não sei onde é que tu tava. Aí. Não dá pra saber, tipo, a posição do carro, né, tipo, se ele tá de frente ou de ré na bola. Sim, velho, não tem como, se o cara cair errado. Aham. 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 Ops. Ai. Travou meu chute. Cadê o cara? Cadê tu? Oh. 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 Ai. Errei. Nossa, eu dei um flick, eu acho. Nossa, eu já to mais. Eu não sei, velho, eu não sei como eu parei. Ah, tu passou por mim aqui. Ai. Caralho, velho. Ai. Ai, eu vi teu bootzinho no meio de. Ih. Nossa, eu não sei como o meu carro parou, velho. Aham. 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 Muita piada, velho. What the fuck. Ué, sério, eu recomendo a vocês fazer isso, mano. Ó, quem se estressa jogando x1, mano, tem que jogar invisível. Porque não tem como não se arriar, mano. Olha que... Que zoado, mano. Não tem como. What? Ó, tem o boot ali. Ó, eu tô vendo teu bootzinho. Caralho, eu nem consigo ver o teu, velho. O carro arrostou todo... É, que eu não tô usando, não é? O que tá acontecendo? Ai, mano, eu não tô, eu não sei nem o que tu... Ali, ó, te vi. Ih, mané, é gol. What the hell, velho. Ah, eu vim ter bootzinho ali, ó, correndo lá no boot. Aí já fui seco na bola. Minha câmera tá meio longe da bola, eu não consigo ver nem teu boot. Tá ligado. Ah, eu juro que eu não... Ah, não, gol de kick-off, isso aí é sacanagem, hein, Richer. Aí, eu tirei. Nossa, eu travei muito aqui na parede. Ih, ego. Oh? Não, ah, tu tava... Nossa, eu achei que tu tava, tipo, no meio campo, cara. Ai, olha, eu tô ali embaixo da bola. Ai, vai ficar... Ai... 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 Travei. Mano, vai ser me dê três. Quem ganhar duas... Quem ganhar duas... Ih, tu errou o Bush. Ai, velho. Ai... Ai... Ai, não, velho. Ai, eu achei que ia te expulsir. Se tu tinha errado a bola. Aham. Vou fazer um all drag aqui, então. Ah, não, não. Nossa, é impossível essa bola no ar, cara. Você tem que, tipo, procurar bem certinho onde é que tá a ponta do teu carro. Sim. Ó, tipo, agora. Olha, mano, não tem como, cara. Eu não sei onde é que tá o meu carro. É que precisa de boost pra saber onde é que tu tá, né, cara. Senão... Mas eu não vou fazer. Senão? Eu não sei onde é que tá o meu carro, cara. Eu juro. Ai, não. Nossa, velho. É se conseguir pular antes que tu defendesse ele. Sim. Nossa, mano. Não tem como, ó. Tipo, se tu não tem boost, não tem como saber onde é que tá o carro, tá ligado? Tem que calcular. Só pelo motor, talvez. É, nem isso, acho. Tipo... Ah, eu não sei como eu tô aqui. Ah, eu caí de ré, velho. Ah, não. Eu caí de ré. Onde é que tu tava? Eu caí tudo errado ali, velho. Não dá pra saber como o cara cai, né? Olha ali. Vai, eu nem te vi, mano. Eu sei que eu tava... Tu falou que caiu, eu fui seco, né, bota? Não, tipo, o meu carro caiu errado. Ah, sim, sim. Aí fode. Ó, tu ali em cima da parede. Ah, velho. Eu não sei se eu tô de ré, velho. Ah, não, velho. Aí. Caralho, velho. Onde é que tu tava essa bola? Eu parei de ré ali, velho. Ah, é? Tu tava ali embaixo, tá? Gosto. Eu caí pro lado errado. Aham. 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 Nossa, tu quase tirou de mim, cara. Eu nem vi onde é que tu tava, mano. Opa. Eu peguei o... Nossa, cara. Eu não consigo ver, cara. Eu só escutei o teu pulo, ó. Se liga. Eu só dei o toquezinho, eu só escutei o teu pulo. Aham. Eu tô ali. Meu Deus. Muito bom. Ah, mano. Esse é o melhor modo de te zoar, cara. Calma. Ó, tu foi lá no boost. Tá fazendo um dunk? Não, cara. Não sei onde é que tá o meu... Ah, o cara. Ah, não. Nossa, eu caí todo... Ah, eu caí errado de novo. Ah, né. Eu também. Nossa, tu chutou. Eu achei que tu tava... Ai, do... Ué, era muito difícil, cara. Ah, não. Caí errado de novo. Ah, já. Eu caí antes. Nossa. Meu Deus, cara. Vamos, mano. Ô, vai fazer um take no lugar do X1. Agora o carro invisível. Ó, dá pra ver o rastro, ó. Tem que usar o rastro. Nossa, tu passou ali. Pior, né. Dá pra ver. É o rastro aqui, ou não? É. O roxinho é o rastro. Vou tirar o rastro aí, mas... Ah, sim. Nooo... Ó, deu em ti. Dunk? Ah, não. Foi direto. Que loucura, velho. Não, não dá pra ver o carro direito. Tá, mas tu tem chance, hein. Depois tem mais... Tem mais uma partida. Se tu ganhar aí, daí a gente vai decidir na... Na neguinha, tá ligado? Que chances, né, velho. Ah, impossível. Eu não sei jogar X1 invisível, velho. Ah, onde é que tu tá, mano? Ah, eu não sei, velho. Ah, a gente se bateu aqui, só acho. Que que tá acontecendo? Ah, não. Tomei. Nice. Fiz um gol de honra aqui na primeira partida. Né? Nice, nice. Vamos lá. Cara... Ó, mas ó. Tem que usar o rastro como... Como referência. Referência. Ó, na comemoração, mano. Tu consegue ver meu carro, mano? Não. Não, porque eu pulei. Só consigo ver o teu banner ali. Se mexendo. Sim, se mexendo, né? Que bugado. Beleza, mano. Vamos pra próxima partidinha aqui, mano. Se ele ganhar, vai ter neguinha. Vamos lá. Ô, mano. O Richard falou um negócio agora. Se botar chapéu, mano. Eu acho que vai dar pra ver. Ô, entenda. A gente não testou, mano. Mas, né? Né? Não vamos arriscar, né? Tu pula no que que eu saio, né? Ah, eu pulo. Mas é que não dá pra ver direito. Eu vi que tu pegou o boost lá no canto. Tô sem disso. Nossa, cara. Eu tô full brisado. Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, nice. É muito brisado esse x1. É muito. O que que tu fez, ó? Deixa eu ver. Ah, tu ficou na bola ali. Nem dá pra ver, ó. Nice. Nice. Ai, tomei gold. Tá. Ah, quase tirei. Ah, mano. Tá. Que louco, velho. Nem nos kickoff invisível eu consigo ganhar, cara. Tá louco. Só perco kickoff, mano. Nossa, quase, hein? Quase que eu tomei. Ih, já não sei como eu parei nessa cara. Opa. Ah, tá lá no fundo. Ah, não. Tá full brisa, cara. Meu Deus, velho. Não sei. Tu errou? Sim, eu não sei onde eu tô. Nossa, que brisa, velho. Nossa, eu vi que a bola se mexeu sozinha lá. Tu chutou e tu errou ali? Não vi. Eu sei lá. Eu tava... Não sei onde o meu carro tava, velho. Chutei. Vamos lá, mano. Dois e um. Eita. Ó. Ai, esse kickoff aí, velho. Poderoso. Ah, o cara tá na bola, mas eu não sei onde é que tu tá, tá ligado? Ah, meu carro caiu. Ah, já não sei o que. Eu também não, mano. Ai. Tirei. Que louco, mano. Foi gol? Foi. Eu achei que tava no gol. Eu não sei o que... Eu juro que eu não sei onde é que tu tá. Eu não tô vindo mais... Ah, tu tá atrás de mim. É muito preciso. Meu velho. Ô, tu tá sem o... Eu não consigo mais ter o boost direito, sei lá. Um boost? É, mano. Não consigo ver. Eita. Não, eu não tirei nada. Tipo, nem tem como eu tirar o rastro, eu acho. Não, não, não. É, não o rastro, o boost mesmo. Ó, agora... Ah, não, não. Dá sim, dá sim, velho. No! Gol! Pulei errado, velho. Sim, ô. Pular é pior coisa, mano. Se liga. Olha o meu chute. Foi muito bosta. Tipo, eu meio que sabia que eu ia pular, velho. Ó, tipo, eu pulei tudo errado, velho. Acho que eu devo ter batido com... Com as rodas, sei lá. Caraca, mano. Devia dar pra ver no replay, né, velho? A zueira que foi. Aham, cara, no replay. Ó, tô aqui, ó. Agora consigo te ver. No rastro. Ai. Ah, ai. Ah, não. Eita, peito. Opa. Nossa, eu tentava voar aqui, foda-se. Ó. Caraca. Ó, o chutaço que eu dei, mano. Caraca. Ó, acho que eu peguei certinho na pontinha do carro, mano. Chutaço invisível. É, acho que eu peguei na diagonal. É, acho que eu peguei na diagonal. Ah, isso, mano. 4x2. Vamos lá. Caraca, dá uma agonia, velho. Isso aqui, cara. Ai, eu achei que tu tinha... Nossa, eu caí tudo torto. Ai, gente. Nice. Pô, acho que tu me chutou ali sem querer, mano. Eu não vi direito. É, tu me chutou. Não, acho que eu... Sei lá, mano. Eu achei que eu caí tudo torto. Nice. Sim, velho. Tri ruim pra não cair tudo torto. Aham. Nossa, velho. Cadê o Richard? Ah. Não, não vai ser gol. Como é gol? Ah, mano, eu não sei onde é que tu tá, garotinho. Eu vi que tu tava pegando... Ó, o bush ali. Ah, tu pegou o bush... Ah, caga. Tu pegou o bush bem na hora que passou. Por isso que... Que... Que eu fiquei full bris ali, mano. Entendeu? Ah, bagulho, mas é riado. Ih. Ó, tu pegou o bush lá, hein. Temos que usar dessa... Temos que usar das referências. Ai, ó o cara na bola. O que que tá acontecendo, grisano? Ah, tu veio do outro lado, mano. Ah, deu pra igual. O que que tá acontecendo, cara? Ih, velho. Ó, ó o block. Ah, eu achei que tu ia vir, mano. Ficou esperando. Aí, eu vi tu aqui, mano. Ah, quase te explodiu, eu acho, cara. Eita, porra. O que que tá acontecendo? Ó o drag. Ó o drag. Ó o drag invisível. Caralho, que flick. Que flick, cara. Que flick. Tu meteu o flick ali? Foi, né? Sim, olha. Deixa eu ver isso, mano. Ah, é, foi mesmo. Eu lhe fubriu. Nice. Lagou um pouco ali, velho. Eita. Ah, eita, o ping aumentou, pior. Velho. Melhorou o ping? Sim, sim. É, tá meio tensa ali, né? Tá, eu vou te dar um gol aqui. Tu te lagou na hora. Faz um golzinho. Não, não, não. Não, faz, faz, faz. É zoeira isso aqui, velho? Não, é foda-se. Pode ser, então, né? O cara é correto, velho. O cara é. Ah, não tem como usar, tipo, o bagulho de ajeitar o carro, né? Como assim? Tipo, o freestyle lá, velho. Não sei como é que é. Ah. O ride home lá, tá ligado? Ah, sim, sim. É tribo ruim isso aí, velho. Caralho, estamos aqui, mano. Ah, não, olha o meu carro, velho. Ah, não, cara. O que que tá acontecendo? Ah, velho, sei que tu tinha caído lá. Não, mas o meu carro caiu todo errado. Sério. Iiii. Iiii. Que brilho, cara. Melhorou o lagzinho, hein? Melhorou, melhorou. Ah, tu chutou ali. Deu azar, deu azar. Ó, 6x6 aqui, tá disputado, hein? 6x6. Ah, não, não. Outro gol de kickoff, né, não. Não, 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 não. Também dois kickoffs, né? Tá louco, mano. Meu kickoff, ó. Tô trocando o kickoff, mano. Carro invisível. Eita. Opa. Aê. Ah, saiu o kickoff, carro invisível. Fui falar do kickoff, fiz um aí nos kickoffs. E esse ping zero, hein? É, é o ping zero, né? Jamais isso. O cara mora do lado do servidor. Jamais avistado, mano. Nossa. Nossa, velho. Eu tô full. Lagado, velho. Olha isso. Nossa. Oi, eu tava com muito medo de errar esse gol. Se liga. Porque, tipo, eu pulei. Aí meu boost acabou. Eu não consegui mais viver o carro, ó. Aí acabou ali, ó. E eu... Ué, daqui tá meu carro. Eu só pulei. Tá louco. Vamos lá. Nossa. Kickoff isso. Olha, eu dei uma bicicleta, cara. Nossa. O cara tá na bola. Não são, velho. Ah, não. O que tá acontecendo? Cara, onde é que tá meu carro? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ah, não, velho. Não tem. Olha isso, cara. Eu não sei daqui o que eu tô fazendo com a bola, cara. Eu juro que eu não sei, mano. Sim. Ó, wall drag. Pra finalizar. Não. Ah, tu tava ali antes. Não vou conseguir fazer isso. Ó, fei chance. Nossa, ele perdeu muito. Nice, mano. GG, mano. Mano, muito bom. GG. Ó, o meu banner se... Ó, eu posso sair do... Eu posso sair do... Eu posso sair do... Eu fui lá pro lado. Eu fui lá pro lado, mano. Fui lá pro lado. Nossa, o lagu agora é um monte. Olha o teu ping. Sim. Nash boa, né, velho? Nash boa. Mano, essa foi a partida, mano. Ó, muito massa jogar x1 invisível, vai dizer? Muito riado, velho. O cara tá decepcionado, né? Muito riado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O Richard deu uma lagadinha aí nessa partida. Mas foi bem disputado. Mano, muito bom. Recomendo a vocês fazer. Rocket Launcher aí. Tem altas chances de... De zoeira, mano. Tem muita coisa que dá pra fazer. O Kaká fez um vídeo ensinando... Como que bate o Rocket Launcher ontem, então. Mano, recomendo você ir lá ver o vídeo dele. Porque ele explica direitinho, beleza, mano? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Richard, pelas partidinhas aí, mano. Ficou muito riado. Valeu, valeu, valeu. Mano, só na zoeira, né? Porque x1 invisível, né? Porra, nada a ver, né, cara? Sim, né? Então é isso, galera. Obrigado por ter tido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Falou! Tchau. Tchau.